Ora bem, estamos novamente em reportagem, aqui diretamente da Feira da Dieta Mediterrâneca, nesta feita, estamos aqui mesmo pertinho do palco da Antiga Lota, onde vai decorrer a animação dentro de brevíssimos instantes, daí termos que atalhar um pouco aqui também caminho nesta reportagem. Estamos aqui com o senhor Mário Mendonça, que é de uma empresa e de um stand onde temos coisas lindíssimas, taças tibetanas, artesanais, uma microempresa. Mário, explica-nos um pouco o que é que podemos ver e presenciar, ou então quem venha à feira, quem venha adquirir e no que é que consiste o seu trabalho. Bom, o meu trabalho, portanto, é cerâmica, eu trabalho, essencialmente o meu trabalho é definido por cerâmica contemporânea, não tenho assim muitas raízes tradicionais que se exprimam no meu trabalho, talvez também derivado às minhas próprias origens e vivência de vida. O Mário vive em Tavira, já me disse, mas as origens são de África. Sim, pode-se dizer que aterrei, não aterrei, desembarquei em Angola, bebê, e depois de Angola seguiu-se outro país africano ao lado, no Zaire, e claro que eu absorvi desde criança a arte africana à minha volta e isso fez com que isso se transportasse no meu trabalho. Depois, claro, nós somos, enfim, um caldeirão de influências que apanhamos uns dos outros aqui neste pequeno nosso universo e há pessoas que às vezes identificam o meu trabalho com os maias e os aztecas, há outros que vêm do Japão. Eu simplesmente sou fiel a mim próprio, tento ser o mais genuíno possível comigo próprio e isso, pronto, reflete, é o meu trabalho e depois, enfim, eu gosto de ser útil às pessoas. Há quanto tempo é que o Mário desenvolveu esta atividade? Neste momento, penso que agora vai para 24 anos. Isso já é uma vida. É verdade, é verdade, eu abracei este ofício, esta arte nobre, que se pode mesmo chamar assim, que é cerâmica, que é um mundo, é uma alquimia que não tem limitações em termos de criatividade e de potencialidade da matéria. É uma matéria viva, essencialmente, e isso fez realmente que fosse uma paixão de vida e eu mudar de profissão, antes era fotógrafo e deixei a fotografia para abraçar a cerâmica. Manteve-se nas artes? Sim, sim, mas na fotografia... Bem diferente. Sim, diferente, era mais um paparazzi, é verdade. Eu trabalhei em várias revistas em Lisboa, com paparazzi, estúdios, publicidade, bom, enfim, isso foi outra vida. Foi antes dos 30, a partir dos 30 abracei esta profissão e hoje sinto-a como, não como uma profissão, mas como... Uma vocação. Uma vocação, talvez sim, e uma vontade de me exprimir livremente, porque a fotografia não me dava tanta liberdade. Muito menos nesse âmbito, e muito menos nesse âmbito de sendo paparazzi. Sim, 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 posso-me exprimir de uma maneira que, enfim... Estava limitado de outra forma. Exatamente, e a ideia, portanto, é continuar a desenvolver uma... Mário, você tem peças que podem ser meramente decorativas, mas depois também tem peças que podem ter muita e têm, certamente, muita utilidade. É isso mesmo, é isso onde eu queria chegar, quando disse que gostaria de fazer que gostaria de ser útil, porque gosto de fazer peças utilitárias, gosto de fazer peças utilitárias que, enfim, que as pessoas se possam servir delas e utilizá-las e desfrutar dessas e sentir também alguma ligação a elas. Por isso, o meu trabalho, quer se se gosta ou não, são peças únicas e eu não trabalho com moldes de maneira nenhuma, e isso, pronto, faz com que, talvez... Peças únicas e genuinas? Isso deixa o critério de quem avalia. Únicas, eu posso garantir a 100% que são. Genuínas, como disse, são e não são, porque nós temos influências... Você tem as suas influências e raízes, como toda a gente. Toda a parte do mundo, e mesmo sem ter consciência, temos influências sempre. É isso mesmo. Mário, onde é que podemos encontrar? Ou tem alguma loja física aqui em Tavira? Ou no Algarve? Está nas redes sociais? Hoje em dia, todo o mundo está quase nas redes sociais. Sim, é verdade. Pronto, uma loja física, realmente não tenho. Temos, digamos assim, o trabalho para uma... Trabalho em parceria, portanto, ao nível do meu trabalho de lá ser exposto, numa galeria em Tavira, uma galeria que se chama Artésis. Que fica localizada onde? Que fica localizada, penso que na Travessa Zacarias Guerreiro. Que fica perto de? Fica perto... Bom, agora toda a gente conhece, penso que é ali uma padaria francesa, que é La Baguette. Fica ao lado da funerária, que agora não me recordo o nome da funerária. Mas fica aí a dica. Sim, ali no Largo, por cima da Avenida da Liberdade. Da Rua da Liberdade. E sim, pronto. É aí que eu costumo ter o meu trabalho. Digamos que sou um dos ceramistas da casa. Não é bem uma loja, é uma galeria. Além disso, está nas redes sociais, por exemplo. Sim, sim. Neste momento só tenho uma página no Instagram. Estou a trabalhar o meu novo site. Não tenho site neste momento. mas pronto, aí poderão-me encontrar e ter mais um panorama e uma ideia do meu trabalho. E pronto, basicamente é isso. Depois, isto é a minha feira caseira, digamos assim. Isto que eu lhe ia perguntar, toda a gente o conhece, você conhece muita gente, certamente, ou quase todos que vêm cá, a maior parte, diria eu, porque é uma feira muito abrangente e com muita gente, milhares de pessoas, mas conhece muitos, mas certamente conhecerá muitos. E, portanto, é uma feira que lhe dá certamente muito gosto de fazer. Sim, exatamente, exatamente. Para mim também o convívio é importante. Enfim, o próprio tema da feira faz todo o sentido. Sou muito bem acolhido. Sinto-me em casa. Adotei-te a vir a para viver. É a minha casa. E devia ser assim onde estamos. Devia ser a nossa casa. E termos pleno direito à escolha. e respeitando o próximo, que isso é absolutamente essencial. E, se não, maravilha. Com muito gosto, com muito gosto, acabei de fazer um workshop aqui de Roda do Leiro. Correu bem. Correu muito bem, com crianças, graúdos e mais velhos. E pronto, ia tocar para isso, com muito gosto, ensinar, participar. E, sim, essencialmente para dar, enfim, mostrar, ou mostrar um bocado. Não é mostrar nada, não tenho nada a mostrar nem a provar. No fundo, é isso que estavas a dizer há bocado, ser genuíno. No fundo, eu tenho que admitir que é isso que me move, é ser genuíno comigo próprio. E não ir atrás de fazer qualquer coisa só porque se... Só porque sim. Assim, estou mais feliz e sigo o meu caminho e tento... Enfim... Desnota-se que a felicidade está espelhada e refletida nos trabalhos. Muito gosto. Mário Mendonça, muito obrigado. Continuação de muito sucesso. Continua a produzir aquilo que melhor sabe, consegue em liberdade e escolha plena. E foi um privilégio falar consigo. Continuação de uma boa feira que está quase no final. Muito agradecido a vocês também. Desejo-lhe o mesmo. Muito boa noite. E, enfim... Vamos vindo por aí. Pela atenção. Vamos vindo por aí. Obrigado. Mário Mendonça, até já. Até breve. Vamos, então, terminar para já aqui com o Mário Mendonça. Eu pedia ao Carlos que nos seguisse. Para já também pode ir mostrando aqui alguns dos stands. que temos aqui nesta zona, aqui entre o Mercado da Ribeira e a Antiga Lota, onde está também um palco. Temos os segredos do Algarve, que o Carlos já mostrou. Agora as bonecas da Anitta, com verdadeiras relíquias de brinquedos e não só. Depois temos ali a cor de violeta, que são roupas e temos ali também uma máquina de costura que pressupõe que a pessoa estivesse a trabalhar, o artesão. E, de seguida, vamos tendo aqui também a clínica do calçado, que é do Algoz, e que são os senhores que têm calçado genuíno, feito com couro e peles verdadeiramente genuínas e que têm aqui toda uma diversidade de calçado. Eu próprio posso, aqui, não querendo fazer publicidade e passo a publicidade, já tive o privilégio de comprar e de usar e recomendo vivamente, porque são muito confortáveis, e são verdadeiros, não ficam com cheiros e são verdadeiros. Não foi na feira da dieta mediterrâneca, mas vale a mesma pena conhecer o calçado, então da clínica do calçado do Algoz. De resto, muitos bordados, também aqui os bordados da Cláudia, com algumas bijuterias à mistura e agora nós íamos fazer, e vamos fazer um direto e a reportagem, logo que o senhor do Granny's Flavor, que são produtos regionais, dali da zona de Silves, e são produtos como licores, licores afrodisíacos de poejo, também a tradicional aguardente de medronho, também gin, imagine-se, e a tradicional e única do Algarve, que é a melosa, que é a mistura de licor de medronho e mel, tão característico da zona de Silves e Monchique. Eu estou aqui a fazer um compasso de espera para avançar efetivamente para o direto com a entrevista com o senhor aqui do stand, com quem há pouco tivemos o privilégio de estar aqui a preparar este direto. Está a fazer, e bem, mais uma venda, não querendo apressar as coisas. Mas, eu queria só fazer um pequeno direto, em direto para as redes sociais e também para a Rádio Horizonte, o seu nome é? Fernando Encarnação. Senhor Fernando Encarnação, tem esta marca, Granny's Flavor, são produtos regionais. A marca foi criada em 2016, com o objetivo de dar a conhecer o que de bom se produz no Algarve. Já tem alguns produtos com a minha marca, com o logotipo, que é os licores, patés e conservas também, e o mel. Sim, sim. E, para além disso, tem também, já consegui deslumbrar, tem medronho, tem melosa e tem gin. Sim, sim. Tem um gin que chama-se Alarve. Ele não é produzido no Algarve, é produzido em Santarém, mas com botânicas do Algarve, tais como o figo, a amêndoa, a alfarroba e a laranja. E, para além disso, tem também mel de rosmaninho e outros produtos derivados do mel. Eu tenho, chega a ter sete variedades de mel. Rosmaninho, flor de laranjeira, tomilho, alfarroba, urze, eucalipto, e tenho pólen e água-mel. E também tenho, para venda, mas não aqui no stand, o propólis e o extrato propólis. O propólis que teve muita procura na altura, quando o Covid esteve aí muito em alta. Sim, infelizmente é muito bom para regular o sistema imunitário. Faz muito bem a saúde também. E a procura por estes produtos, como é que tem sido? Não só nesta feira, mas no âmbito geral. Tem sido muito positiva. E esta feira, esta edição de 2023 da Feira da Dieta Mediterrâneca, tem sido boa? É a primeira vez que eu estou a participar. Tenho que agradecer muito à Associação Inloco e à Câmara de Itavir por me terem recebido este ano. E estou muito contente com os resultados que obtive até agora. Espero para o ano voltar. Já falei com a Associação Inloco para que para o ano possa estar cá presente outra vez. Caso se eles me citem também. Sim, senhora. Sr. Fernando Henrique Cardenção, muito obrigado. Nós temos que ficar já por aqui. Vai começar o bailarico dentro de brevíssimos instantes. A animação aqui deste palco da Lota. Nós, pois, vamos mesmo ter que terminar este directo, porque senão vai ser completamente inaudível. E então ficávamos por aqui, Ademar e ouvintes. Lançam emissão para gerar para ir para o estúdio. Até já. E aí E aí E aí